E amanhã acontece aqui em Colinas a primeira feira do Patrimônio Histórico Cultural Colinense a partir das 17 horas na Praça Henrique Leite. Com certeza vai ser um evento muito bacana que toda a comunidade, todo o povo de Colinas está convidado para participar. E por trás desse grande evento tem aí o nosso querido historiador, professor Paulinho, no qual eu conversei com ele agora há pouco e ele vai trazer maiores informações como esse evento será realizado amanhã na Praça Henrique Leite, a primeira feira do Patrimônio Histórico Cultural Colinense. Confere aí o nosso bate-papo. Professor Paulinho, professor, fala um pouco desse evento que vai estar acontecendo amanhã aqui no centro da cidade. Então, esse evento é a primeira feira do Patrimônio Histórico Cultural de Colinas. É a culminância do projeto Pelas Colinas da Memória, que foi desenvolvido em 16 escolas da rede municipal de ensino, levando os alunos a pesquisarem sobre o patrimônio colinense, a hidrografia, o relevo, a vegetação, o patrimônio arquitetônico, urbanístico, a história das ruas, das praças e também as expressões culturais, as lendas. Então, os alunos vão expor a pesquisa dele através dos produtos que eles realizaram, como maquetes, painéis, pinturas, desenhos e também danças, teatro, cordel, poesia. Tudo a partir de que horas? A partir das 17h30, aqui na Praça Henrique Leite, de frente ao Viva Cidadão, toda a comunidade colinense está convidada para participar desse momento, que é um momento único, é pioneiro esse trabalho no estado do Maranhão. Então, a feira tem esse objetivo de trazer o conhecimento para a comunidade, tomar posse do seu patrimônio cultural, que é rico e variado. Como é que você vê esse impacto desse evento na cabeça dessa juventude aí, nessas escolas, Paulinho? O impacto se resume numa frase, eu não sabia, agora eu sei. Por quê? Porque eles estão descobrindo a história a partir do lugar onde eles vivem. Curiosidades históricas, valores, significados que eles não davam para o patrimônio do próprio lugar. Como a história do povoado, a citar o exemplo da Jaguarana, que é uma área quilombola, a citar o exemplo do São Félix, que também é uma área rica em história, com cavernas, com nascentes, com olho d'água, coisas que os alunos não viam com o olhar histórico. E a partir do projeto, eles estão tendo essa visão no sentido de preservar essas riquezas para a posteridade. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o município, é só estar aqui amanhã no centro da cidade, que vai ter muita coisa bacana. Exatamente. Aqui nós vamos ter várias expressões culturais, artísticas, históricas, nos mais diversos produtos materiais que esses alunos realizaram. Foram os alunos que realizaram a pesquisa, coordenada por mim, que é uma idealização minha, o projeto, em parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Novo Ambiente. Foram três meses de pesquisa para expor esses trabalhos aqui, nessa feira, que acontecerá amanhã, dia 3 de setembro, aqui da Efronte ao Viva Cidadão. Olha, muito bacana a iniciativa, dando a oportunidade para os jovens, além de se apresentar. Gente, a gente vai saber um pouco mais do nosso município, de várias maneiras. Terão várias apresentações. Eu acho que vai ser um negócio bem legal da gente estar prestigiando. Além das apresentações, a gente vai aprender com a nossa juventude, com os nossos estudantes, um pouco mais sobre o nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar o professor Paulinho, também o pessoal das secretarias envolvidas, a Prefeitura de Colinas, que está dando total suporte e apoio para a primeira feira do Patrimônio Histórico Cultural Colinense, que vai acontecer amanhã, a partir das 17 horas, na Praça Henrique Leite. E é claro que estaremos por lá e a gente vai estar mostrando um pouco desse movimento que promete ser bem bacana. Tá bom? Mais uma vez, parabéns, professor Paulinho e todos os envolvidos para a realização aí desse evento. Essa é mais uma matéria para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Curta, comenta, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que ajuda muito a gente. Tem também o nosso site, www.marcojuliobr.com, lá também você encontra notícias do Maranhão do Brasil e do mundo. Um abraço, meu povo, fiquem com Deus e a gente se encontra aí a qualquer momento.